Olá, tudo bem? Para o vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer escala de Dó maior nos baixos de um jeito muito prático, muito simples, muito fácil de aprender. Então sem enrolação, bora lá! Então primeiramente, vamos ver os dedos. Então, dedo 1 é o dedão, 2, 3, 4, 5 o dedinho. Porém o dedão é só para o torno Q. Então, a gente vai fazer primeiro ascendente, que é indo, e depois descendente, que é voltando. Então a gente vai fazer primeiro o Dó, depois o Ré, vai repetir um pouquinho, depois vai até o Mi, vai até o Fá e assim por diante. A gente vai fazer os pedacinhos para ficar prático para você aprender. Então eu vou chegar o mais perto possível aqui para te mostrar. Vou ficar para trás da gaita aqui. Então, nota Dó com o dedo 4. O Dó marcadinho, com o dedo 4. Depois a nota Ré com o dedo 2. Faz novamente lá no teu acordeão o Dó, depois o Ré. Agora vamos até o Mi. Então, dedo 4 no Dó, 2 no Ré. E agora o 4 vai no Mi. Onde é o Mi? Na carreirinha do Dó. Faz algumas vezes só até o Mi. Vamos até o Fá agora. Vamos aos poucos. Para o vídeo lá e faz várias vezes até o Mi. E agora vamos até o Fá. Dó, Ré, Mi, Fá com o dedinho. Para baixo do Dó é o Fá com o dedo 5. Faz várias vezes lá só até o Fá. Olha aí, já estamos na metade da escala. Vamos até o Sol agora. Dó, Ré, Mi, Fá. Sol, com o dedo 3, que é para cima do Dó. Faz várias vezes lá. Para o vídeo e faz umas 10 vezes até o Sol. Vai repetindo. Vamos até o Lá agora. Então fizemos até o Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá no cantinho. Na carreira do Fá eu fui com o dedo 5. Na nota Lá. Faz várias vezes até o Lá. Já estamos terminando. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Agora o Si. Na carreira do Sol. Com o dedo 3. Si é Lá. E o Si. Vamos até ali. Agora só vai faltar o Dó. Faz várias vezes até o Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E finalmente a nota Dó. Com o dedo 4. Ok? Faz várias vezes indo. Voltando vai ser pelo mesmo caminho. Mas você vai fazer da mesma forma. Dó com 4. Si com 3. Bem do ladinho. Na carreira do Sol ali o Si. Dó com 4. Si com 3. Depois o dedo 5 no Lá. Faz várias vezes até o Lá. Dó, Si, Lá. Notando que o Lá na mesma carreira do Fá. Localizou? Vai até o Sol agora. Dó, Si, Lá, Sol. Faz várias vezes até o Sol. Com o dedo 3 no Sol. Então Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Agora o dedo 5. Que é para baixo do Dó. Faz várias vezes até ali. Para o vídeo e faz até ali várias vezes. E vamos continuar. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Com o dedo 4. Na carreira do Dó. Vamos adiante. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Agora o Ré. Que é para cima do Sol. Com o dedo 2. E finalmente o Dó. Entendeu? Então a ideia é que você faça aos poucos. Dó, Ré, Dó, Ré. Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. E assim por diante. Para voltar da mesma forma. E se você chegou até aqui. Parabéns. Porque não é tão simples. Fazer as escalas nos baixos. E é muito importante. Você saber fazer as escalas nos baixos. Depois você pode mudar para a do Sol. Só sobe uma. E vai fazer no mesmo formato. Depois do Ré. E assim por diante. Depois você pode treinar com o teclado junto. Enfim. Eu quero aproveitar. Para te oferecer o curso Músicas Originais 2040. Caso você esteja querendo ampliar o teu repertório. Você já toca acordeon. Já toca várias músicas. Mas quer ampliar o repertório. Ou tem dúvidas. De como faz para tocar as músicas bem certinhas. Bem como foram gravadas. Tem dúvidas também de como fazer a parte do canto. A base. Como colocar os acordes. Como fazer. Esse curso é bem completo. As músicas são do começo ao fim. A introdução. A base para o canto. Os fraseados que tem pelo meio. Tudo. Funciona assim. Ao entrar em contato comigo. Eu te explico bem certinho. Lá no WhatsApp. Como que funciona. Você já vai receber uma lista. Com 40 músicas. Para você escolher 20 músicas. Lá. São músicas gaúchas. 90% são músicas gaúchas. Tem algumas sertanejas mais antigos. Mais sofrências também. Mas a maioria são músicas gaúchas. As músicas mais conhecidas gaúchas. Então tipo. Canto Alegretense. No fundo da grota. Cadela Baia. Músicas assim. Baile na Serra. Enfim. É um repertório bem bacana. Então você vai escolher 20. Pelo valor de R$290. Esse pagamento é feito por Pix. Ou em até 10 vezes no cartão. Você que escolhe. Tá. E essas músicas são entregues. Totalmente no teu WhatsApp. E você não tem um prazo. Para fazer esse curso. Você pode ir treinando assim. De acordo com o que você possa. Tá. Eu tenho também o curso de técnica. De acordeonista. Que é só de exercícios. Por R$99. Tem o curso também. Que é para iniciante. E chama lá o WhatsApp. E fala. Eu queria ver sobre o curso. Das músicas lá. Do repertório. O 20 e 40. Lá teu. Ou. Olha. Eu vi lá no teu vídeo. Que você tem um curso só de exercícios. Me diz aí. Como é que é. Tá. Ambos. Todos eles são entregues pelo WhatsApp. De forma bem simples. Tá. E. Se você for iniciante. Você nunca pegou na gaita. Provavelmente. Se você está aqui. Nesse vídeo. Você não é iniciante. Porque você já está querendo fazer as escalas dos baixos. Né. Mas. Porventuras. Que eu de paraquedas aqui. Tranquilo. Tem um curso para iniciantes também. Ou daqui a pouco você quer me indicar para alguém. Beleza. Eu dou aulas para iniciantes também. Ok. Curta o vídeo. Se você gostou. Compartilha. Tá. E. Fiquem todos com Deus. Um abração. Tchau. Tchau.